Como uma luna Como um viajero sem caminho Vou sem saber onde ir Desde que tu já não estás comigo Era tão fácil deixarme Cambiar de golpe nosso destino Era tão fácil viver Com alguém novo Posto em meu sítio E eu não tenho estrela Que seguir Não encontro um hombro em que chorar Adonde amor Adonde vou Sin ti Sin uns labios que besar Sin sueños nuevos que vivir Adonde amor Adonde vou Como uma nave sem rumbo Como arcoiris Sin colores Al separar Al separarte De mi Has derrubado Mis ilusiones E eu Não tenho estrela Que seguir Não encontro um hombro em que chorar Adonde amor Adonde amor Sin ti Sin ti Sin uns labios que besar Sin sueños que besar Sin sueños nuevos que vivir Adonde amor Adonde amor Adonde voy Sin ti Amém Amém Amém